A escola de ensino médio em tempo integral, professora Stefania Matos, está concluindo o ano letivo de 2018. A diretora da escola, professora Regiane Salles, ela fala sobre o ano de 2018 para a escola, tanto em questão pedagógica, como também para a questão estrutural. E ressalta também nessa entrevista o período de matrículas que estará acontecendo ainda nesta semana aqui na escola. As nossas matrículas para os novatos, elas terão início dia 13 de dezembro, ou seja, quinta-feira agora, quinta-feira próxima, nós iremos iniciar as nossas matrículas para os novatos, para os primeiros anos. Lembrando que nós teremos três turmas apenas de primeiros anos e serão um total de 135 alunos, certo? Então, essa matrícula vai ser feita só durante o dia 13 e eu quero ressaltar que ela é por ordem de chegada. No ano de 2019, nós teremos, funcionando na escola Stefania Matos, sete turmas em tempo integral, sendo quatro turmas de segundo ano e três de primeiro. Nós teremos 180 alunos no segundo ano do ensino médio de tempo integral e teremos 135 alunos no primeiro ano. Já em 2019 será o nosso segundo ano, já com a experiência de tempo integral. Experiência essa que é muito válida e que é uma aprendizagem muito rica para os meninos e para nós também, que estamos junto com eles diariamente fazendo essa educação. Então, estudar na escola de tempo integral vale a pena, faz toda a diferença para o aluno, porque aqui nós estamos trabalhando o lado emocional, o cognitivo, o social. Então, assim, é uma escola que prepara o aluno realmente de forma completa. O ano de 2018, para nós, foi um ano de muitas vitórias. Nós tivemos muitas reformas na nossa escola. Hoje, nós temos todas as nossas salas climatizadas. 100% das salas do Stefania Matos hoje são climatizadas. Isso é o maior conforto para o aluno. A nossa cantina foi totalmente reformada, uma cantina ampla, uma cantina moderna, onde tem condições de você preparar uma refeição realmente com higiene, com qualidade. Temos também o nosso refeitório, que também foi construído, que proporciona um momento em que o aluno pode fazer o seu lanche, pode fazer o seu almoço realmente com conforto, com segurança. Então, isso aí foi uma grande conquista. E a maior de todas é também a nossa quadra, que já foi dada a ordem de serviço. A ordem de serviço foi dada ontem, certo? Dia 10 de dezembro foi dada a ordem de serviço. E na primeira semana de janeiro vai-se iniciar as obras, irão-se iniciar as obras. Então, assim, para nós foi uma vitória muito grande. E, em termos de, pedagogicamente falando, foi um ano de muitas vitórias. Hoje, nós temos, até o terceiro período, já 96% dos nossos alunos do tempo integral, eles já estão todos aprovados. E agora, com a nota do quarto período, eu acredito que a aprovação será de 100%. É claro que, no decorrer do ano, nós tivemos alunos que não se adequaram. E esse é o meu pedido que eu venho aqui fazer aos pais. Ouçam os filhos de vocês. Perguntem a eles se eles realmente estão preparados para uma escola de tempo integral. Porque, muitas vezes, nós pais queremos colocar o aluno na escola de tempo integral. Mas é preciso também ouvir esse aluno, dizer se realmente é o que ele quer para a vida dele. Porque o aluno que almeja estar aqui, ele se dedica mais, ele aprende mais, ele fica mais motivado. E, quando o aluno, muitas vezes, é só o pai que está querendo que ele esteja aqui, esse aluno, ele não vai render o esperado. Então, a dica que eu deixo aqui é essa, que aqui os nossos alunos estão aprendendo. Tanto os terceiros do ensino regular, o segundo do ensino regular, e os primeiros de tempo integral, eles realmente aprenderam, eles conquistaram seus espaços. A nossa aprovação, ela já está em mais de 96% no todo da escola. Fechamos o terceiro período já com 96,9%. Então, a aprovação é excelente, isso ainda no terceiro período. Porque essa semana nós estamos em semana de provas. Mas por quê? Porque o aluno que está aqui, ele quer estar. Então, o que eu deixo a dica para os novatos é esse. Que realmente os pais, pergunte aos seus filhos, se realmente eles querem passar 9 horas do seu dia aqui. Porque se ele disser que quer, ele vai estar no lugar certo. Aqui nós fazemos toda a diferença na vida do seu filho. Curta nossos vídeos, se inscreva em nossa página no YouTube. E não esqueça de ativar o sininho de notificação. E não esqueça de ativar o sininho de notificação.